O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Bem-vindos, vamos ver esse trailer de Titãs, que saiu finalmente o trailer de Titãs, essa série maravilhosa que vai ser lançada no DC Universe, o serviço de streaming da DC Comics. Então antes de a gente começar a ver esse vídeo, antes de começar a ver esse trailer e eu ver com vocês pela primeira vez, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me segue nas redes sociais se você ainda não me segue. Eu acho que eu esqueci de me apresentar, se você não me conhece, prazer, meu nome é Mike e eu sou o General Nerd. Beijos e vamos ver esse trailer. Tudo isso me levou aqui, para você, meu irmão Circus. Por favor, pode-se me ajudar? Onde está o Batman? F*** o Batman. Pau no cu de quem falou mal. No! K estado quieto! Oh! F*** o companheiro. Mar pessoa pergunta n�� truque da zumoção. Mano Mano Velho Caralho Não, pera aí, eu preciso ver algumas coisas de novo Por favor Olha esse Robin do lado F*** Batman F*** Batman Mano, é sério Se o Dick Grayson Tá assim O Dick Grayson tá assim Eu quero muito, muito, muito Ver o Jason Todd Muito, e o Jason Todd Tá na série, Capuz Vermelho Tá na série Nossa Senhora Eu vou esfregar minha bunda na tela com essa série do Titãs Pelo amor de Deus Nossa Senhora F*** Batman Mano, olha o tanto de violência Ó, não, agora vamos lá Pau no cu de quem falou mal 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 Ah, se f*** velho Olha essa estelar velho Olha essa estelar Ai, que não tem nada a ver Vai tomar loucura também Olha isso velho Nossa Senhora F*** 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 Rapina de Columba Nossa senhora, a série está violenta demais! Muito foda, muito foda, muito foda. Parabéns DC, minha hype foi pro teto agora. Puta que pariu! Nossa senhora! Então, eu quero saber o que você achou desse trailer. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do novo trailer. Do novo e primeiro, na verdade. Trailer oficial de Titans. Me diz aí se você está animado para a série. Me diz que se você gostou desse trailer. Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e descansar, soldados.